Fala, torcedor aqui, Canta e Vibra, vamos para a nossa análise aí de Palmeiras 3, Juventude 1, jogo aí da volta do Dudu, jogo que o Dudu voltou depois, parado aí depois de 10 meses, e o Palmeiras engatou aí a quinta vitória seguida, ainda não assumimos a liderança, estamos bem próximos, aí estamos a apenas 1 ponto, o Flamengo tem 24 pontos, o Palmeiras tem 23, então o Palmeiras tá aí atrás, o terceiro colocado aí, é o Botafogo com 21, então tá aí, mas o Botafogo, aliás, o Bahia, o terceiro com 21 pontos, também seguido pelo Botafogo que tem 20, mas aí eles estão oscilando e o Palmeiras aí tá seguindo firme aí nas vitórias, vencendo hoje, e aí pega o Fortaleza na próxima rodada e depois o Clássico contra o Corinthians, então essa aí é a sequência do Palmeiras. Mas vamos falar aí do jogo de hoje, cara, o segundo, assim, primeiro tempo foi assim, o Palmeiras teve algumas oportunidades, teve bastante oportunidades, chances claras de gols, eu acho que teve umas duas no máximo, acho que uma realmente muito clara, mas que eu acho que foi a cabeçada do Veiga, mas aí foi um primeiro tempo assim um pouco abaixo do Palmeiras, principalmente comparado aí nas últimas partidas, acho que o time aí foi, teve pouca, até acho não, teve pouca criatividade, criou bem pouco, finalizou pouco e terminou o primeiro tempo, foi 0x0 e o Abel aí resolveu entrar com o time, deu uma mudada no time de novo, então ele entrou aí com, por exemplo, entrou aí com o Fabinho, entrou com o Vandelan, deu mais uma oportunidade pro Gabriel Menino, que hoje não foi tão bem, acho que na partida anterior ele não foi melhor do que foi hoje, colocou o Flaco Lopes hoje em campo, que a gente estava esperando, colocando o Flaco Lopes, e o Flaco Lopes aí fez o gol, mas o Palmeiras entrou aí novamente com o Gabriel Menino numa ponta, o Estevam numa outra ponta, o Veiga ali centralizado ali pelo meio, colocou o Zé Rafael também, e o Flaco Lopes lá na frente, então esse foi o esquema aí que o Abel montou, que aí no comecinho não estava funcionando tão bem, acho que o Palmeiras não estava pressionando tanto, no segundo tempo o Abel, acho que sobe as linhas, então sobe ali a primeira linha, que é com o Flaco, com o Veiga, o Gabriel Menino e o Estevam, e sobe essa linha e começa a marcar mais assim no campo de defesa do Juventude, e aí o Palmeiras sai na frente com o gol do Flaco Lopes, logo aí no comecinho do jogo, Flaco Lopes abre placar, isso é uma das coisas que, porque a gente prefere o Flaco Lopes do que o Rony, cara, o Rony assim, as finalizações, o Rony tem finalizações, só que a maioria das finalizações do Rony são para fora do gol, ou desviadas, ou vão para longe, a maioria das finalizações do Flaco Lopes é na direção do gol, e isso faz com que ele tenha muito mais gols do que o Rony, e que seja mais decisivo, e óbvio que isso acaba fazendo com que a torcida prefira ele do que o Rony, porque, embora o Rony seja colocado ali não só para a função ali também do centroavante, mas também para a função de marcador, coisa que, por exemplo, o Flaco Lopes não faz, o Flaco Lopes, ele ali é o centroavante. O Rony, ele é aquele cara que, além de estar ali também para fazer o gol, ele também está ali para marcar a saída de bola do time adversário, também está aí para dar aquele spread, aquela corrida, coisas que o Flaco Lopes não costuma fazer. Agora, você jogar sempre assim, você também faz com que o time adversário comece a minar todas essas funções aí que vêm acontecendo. O pessoal pegou a forma que o Rony jogava, fez a função que ele fazia no time, e começou a minar a função dele, e aí ele ficou... Qual que sobrou a função dele? A função de fazer o gol. E a função de fazer o gol, ele é deficitário, porque a técnica dele é mais baixa. O Flaco Lopes tem mais. E hoje, ele fez o gol aí, fez o gol de cabeça, né? O Palmeiras estava com pouca dificuldade no pé, e aí o Palmeiras voltou aí a cruzamento, a assistência do Rafael Veiga. Logo em seguida, o Palmeiras toma o empate, uma cobrança lateral, eu não entendi o que aconteceu com a zaga. E aí, o Palmeiras toma o empate, mas aí o Estevam, aí depois aos 75 minutos, o Estevam aí que foi muito bem de novo, o Estevam vem numa regularidade muito boa, ele faz aí mais uma assistência do... Nesta vez, a assistência do Flaco Lopes, né? A assistência do Flaco Lopes, também o Rafael Veiga participou, e o Palmeiras aí, ele faz, fica novamente na frente. Isso depois que, entre o primeiro, o gol do Palmeiras e o segundo, o Abel dá uma mexida no time, então ele coloca aí, coloca os titulares, né? Então coloca o Piqueires, coloca o Aníbal Moreno, e coloca o Rony aí, que também foi aí que participou bem, principalmente aí no tempo que ele foi em campo. O cara, não tem muito o que falar, ele foi participativo, geralmente quando o Rony entra, o Flaco Lopes sai, mas dessa vez ele conseguiu, o Abel deixou os dois em campo, e os dois foram bem, e nem tem muito o que falar hoje do Rony. Ele entrou bem, não fez o gol, mas ele deu um passe ali pro Estevam, que o Estevam ia fazendo um golaço, mas a bola pegou no travessão. E pra fechar o placar aí, o Mike, com uma assistência do Zé Rafael, o Zé Rafael, ele roubou a bola, depois que o Dudu já entrou em campo, o Dudu entrou em campo aí mais ou menos aos 78, 78 é de segundo tempo, e cara, foi uma alegria de ver o Dudu de volta, a torcida gritando o nome dele. Cara, eu espero que a Leila desista dessa ideia de querer vender o Dudu. Deixa o Dudu aí, deixa o Dudu aí no Palmeiras, a torcida gosta dele, ele sempre retribui em campo todo o carinho que a torcida tem por ele. Então, deixa ele aí, o Abel vai colocando o Dudu aí. Hoje ele jogou 10 minutos, um pouco mais, 15, com os acréscimos, os 15 minutos, na próxima ele joga mais 20, e aí até ele voltar a se titular, porque a posição é dele, mas ele tem que ir ganhando a campo também. Gostei muito, principalmente, gostei muito do jogo, gostei mais ainda do segundo tempo do Palmeiras, o Palmeiras foi, assim, foi bem. O Palmeiras tem, assim, uma virada quando o Abel coloca aí os titulares em campo, principalmente aí o Piqueires e o Aníbal Moreno, e o jogo ficou muito parado, principalmente no primeiro tempo, é a culpa da arbitragem também, né, porque ali, depois que o amarelou o goleiro do Juventude, ele deu uma segurada. Então, também, às vezes, esses problemas de parar muitas vezes, de ficar enrolando também, é muito culpa do árbitro também. O jogador brasileiro enche o saco também, para muito o jogo, ninguém gosta disso, né, a gente quer lá pra assistir futebol, mas o árbitro também dá pra controlar um pouquinho mais. Demais, foi uma boa partida do Palmeiras, o Palmeiras tá seguro, viveu um momento ali de turbulência aí, principalmente aí no começo do campeonato, mas agora o time tá engrenado, o time tá se ajeitando ali, depois da saída do Hendrick, o Palmeiras, o Abel tá montando aí, tá formando o time, o Estevam aí tá cada dia mais sendo aí protagonista do time, e, cara, assim, se continuar nessa atuada, o Palmeiras aí vai brigar novamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Beleza? Essa foi a nossa análise, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, e avante palestra!